Nunca vai existir outro killer igual a Wesker. Não pera, parte errada do roteiro. No Dead by Daylight, nós estamos tendo uma verdadeira epidemia de Weskers. Desde o seu lançamento, ele é o killer mais escolhido e os jogadores já estão cansados de tanto reclamar no Twitter. Então hoje eu quero entender por que é que os players amam tanto ele. Pois é, no vídeo passado a gente se focou em entender o hate em cima do boneco e basicamente a gente chegou na conclusão de que eles odeiam ele porque ele é lindo. Não, falando sério agora, o motivo central de tudo era o fato dos jogadores estarem enfrentando Wesker constantemente e chegando ao ponto deles enjoarem. E compreensivamente, se é que essa palavra existe, assim criaram a raivinha dele. Os fãs do Resident Evil adotaram o jogo em peso de uma forma que bateram o recorde de jogadores simultâneos no lançamento da primeira DLC em collab com a franquia. Então não é loucura dizer que nós temos muitos fãs de Residência do Mal jogando DBD. E como acontece com a maioria dos killers pós-lançamento, naturalmente o Wesker foi mais escolhido que o normal. Mas o que a gente não sabia era que o Wesley ia continuar no topo dos killers mais escolhidos até hoje, quase um ano depois do lançamento. Segundo o site Nightlight, que faz uma espécie de IBGE independente de estatísticas do DBD, o Wesker se manteve como o killer mais jogado do jogo nos três últimos meses. Olha, eu não pude ver o resto das estatísticas porque é pago e o pai é mão de vaca. Mas segundo todas as estatísticas disponíveis, tudo indica que o Wesker é um dos, se não o killer mais utilizado dentre os 32 assassinos do jogo. Então qual que é o motivo? É simples, chablauzinho, nunca vai ter outro killer tão bem projetado quanto o Wesker. Ao menos dentro do Dead by the Light não vai ter. Eu sei que as pessoas simplesmente dizem isso e nunca elaboram sobre, então eu vou tentar dar o meu melhor pra explicar. Dentre todos os poderes de killer, o do Wesker é o que consegue não só ser extremamente simples de usar, como ele também é insanamente gratificante e complexo de masterizar, com um dos maiores tetos de habilidade do jogo. Pro jogador casual, ele é fácil de aprender. Você tem a capacidade de utilizar até dois dashes. Por padrão, o primeiro é curto pra pegar só um ângulo melhor no sobrevivente. E o outro ele é mais longo, podendo ser utilizado para mobilidade ou pegar sobreviventes depois de você já ter pego o ângulo com o primeiro. E até onde eu sei, ele é o único killer que tem essa interação diferenciada, de não só poder agarrar, como também jogar o sobrevivente bem longe contra a parede. O poder dele também tem um slowdown passivo. O foda é que se você não entende muito Dead by the Light, você pode ficar confuso, mas o slowdown passivo é uma forma de botar pressão passivamente nos sobreviventes, já que ele infecta os survivals. E para evitar que eles caiam com apenas um hit, os survivals são forçados a parar de fazer gerador e andar pelo mapa em busca de um Rexona, pois aparentemente o Rexona mata as lombrigas do Wesker, DBD lógicas, enfim. Por dar um objetivo secundário aos sobreviventes, o Wesker tem uma pressão de graça sobre eles, o que é ótimo, já que quem é o killer que gosta de perder geradores adoidado, não é mesmo? Mas não é só isso, o poder do Wesker, ele funciona também como counter loop. Similar ao Demogorgon, ele vai dar um dash para impedir os sobreviventes a pular janelas ou derrubar pallets. E melhor ainda que o Demoboy, caso ele erre um dash, você ainda tem outra chance com o segundo. E ao invés de só bater a cara na janela, o Wesley, ele pula ela rapidamente, dando ele uma boa flexibilidade para os loops. Ah, e ele também pode fazer isso em pallets, ou caso você prefira, também dá para utilizar um add-on para quebrá-los ao invés de pulá-los. E no geral, o kit dele é bem amigável para os noobs, o que é um grande motivo do pessoal adorar ele. Além do fato de que ele simplesmente é muito divertido de se jogar, ele pega o sobrevivente pelo pescoço e joga ele no qualho, top 5 coisas mais gostosas de fazer no jogo. Mas além dele ser gostoso de se jogar, tem também outro motivo que deixa ele muito divertido, que é o seu skill ceiling. Fala em português alienígena, o que diabo é isso, mano? É o mesmo que teto de habilidade, chablauzinho. Basicamente, dita o quão complicado um personagem é de se masterizar. Quanto maior o teto de habilidade, mais complicado de se aprender a um killer. E se tem uma coisa que o pessoal não tem muita noção, é o quão complicado é masterizar todos os techs do Wesker. É um negócio que é quase o nível do Blight. E como eu falei, para os noobs, o Wesker é bem amigável. Então isso chama o player a ser atraído por ele, e geralmente o jogador fica pela diversão. Mas para alguns jogadores mais hardcores, os techs secretos do Wesley são o maior atrativo dele. Masterizar cada jogada roubada possível é deveras divertido, e eu pessoalmente estou no meio desse processo. Então, como se fosse o Morpheus abrindo os olhos do Neo para o que é a Matrix, agora eu vou te mostrar os benditos techs. Olha, chablauzinho, boa parte dos killers divertidos, eles têm ou já tiveram a possibilidade de flicar. O Oni, a Huntress, o Blight e, é claro, o Krauser. Os jogadores mais verminosos já sabem exatamente como se posicionar e o timing perfeito para soltar dois dashs rapidamente enquanto fazem a previsão do trajeto do survival. É muito interessante ver um Wesker habilidoso fazendo isso, mas essa jogada é provavelmente uma das mais simples e eu não sei nem se ela se enquadra como um tech. Rebote no Amor é quando você acaba de sair de um relacionamento e entra direto no outro. E rebote no Dead by the Light é o tech do Wesker onde ele dá o seu primeiro dash numa superfície lisa com o objetivo de rebater, deslizar sobre o objeto e ter a chance perfeita de acertar um sobrevivente. A sua colisão em objetos permite que ele faça esse rebound como chamam os gringos, ele abre um ângulo bom ao se mover lateralmente e assim ele vai conseguir dar o segundo dash facilmente. Essa é uma das técnicas mais bonitas e simples dele. A seguir vem o Uroband e pelo nome você imaginaria que teria tudo a ver com um certo exame de urologista, mas se trata apenas de um movimento rápido da câmera após você dar um dash. Parece complicado, mas é simplesmente utilizar o seu poder, girar a câmera com o mouse ou joystick e depois você vai repetir esse movimento no segundo dash. Isso serve para o Wesker alcançar sobreviventes em lugares que ele provavelmente não alcançaria. Eu sei, você vai dar uma olhada e pensar que é algo só extremamente estiloso de uma forma exagerada para fazer exatamente a mesma coisa que um flick faz. Mas os main Weskers juram que faz a diferença, então vai que tem alguma coisa aí. O que nos leva ao Hug Tech. Talvez você já tenha escutado no Hug Tech do Blight e talvez até no do Demo, mas você sabia que o Wesker também consegue fazer uma versão desse tech? Pois é, reza a lenda que se você conseguir aproveitar o momento que o texto não decide se você pode ou não pode utilizar o poder, em um ângulo específico você vai conseguir deslizar sobre a superfície e acertar uma pobre alma. Eu sei que não é simples, tem que ser no momento exato que o texto pisca. O time é muito específico e o ângulo também, mas o resultado é cinemático, então resta você decidir se o style points vale a pena, o sofrimento e o tempo para aprender esse tech. E você pode achar que não existe algo melhor do que isso, mas nós temos também a técnica que eu acho muito mais bizonha de todas elas, o all riding, que eu chamei errado em outro vídeo. Aquele que o pessoal tá chamando de Wesker Tech. Burro pra c******. Esse tech consiste em se aproveitar do sistema de colisão do Krauser ao alinhar o seu corpo para literalmente bater o seu mindinho na quina e dar uma espécie de Hug Tech anabolizado. Em alguns casos, o sobrevivente vai morrer dentro e fora do jogo, pois isso aqui não faz o menor sentido, e fica ainda pior. Nas últimas semanas, foi descoberto um tech que é tão bizarro quanto o anterior. Talvez você ache até um pouquinho mais. Dependendo do ângulo, o Wesker consegue agarrar um sobrevivente pelo outro lado da janela. Isso acontece seguindo a mesma lógica de quando você acerta um sobrevivente varado pela janela com outros killers. O problema do Wesker é que ele dá grebes. Então, ao acertar o sobrevivente pela janela, a colisão dele pode contar como um agarrão, e eu não sei se isso é bug, tech ou bruxaria. Mas uma coisa que eu sei é que os sobreviventes que passarem por isso não vão gostar disso nem um pouco. Como se não bastasse os grebes depois que você pula, agora vieram os grebes sem você nem ao menos pular a janela. E pra bater esse tech, eu acho que talvez só o Wesker voador que tem algumas animações que também bugam, podendo até fazer você cair em cima de loops. Mas esse tech é mais pro lado da diversão, pois dificilmente você vai conseguir utilizar ele numa partida. Depende demais de estar no ângulo e no lugar certo pra funcionar. Talvez alguns addons de distância ajudem também. E pessoalmente, eu acho muito interessante todos esses techs, pois demora muito tempo até você conseguir utilizá-los perfeitamente numa perseguição. Alguns deles você nunca vai conseguir utilizar. Horas valiosas que você poderia investir num curso técnico, você estará aprendendo o Hug Techs. E essa dificuldade de aprender e masterizar é boa parte da diversão de quem joga com o Wesker. O seu kit inteiro, ele permite uma versatilidade e uma variedade de gameplay tão grande que é como se fosse mais de um killer num só. Seja pra fãs do personagem, jogadores casuais e até os mais tryhards, o Wesker ele consegue atingir perfeitamente todos os públicos e ainda por cima, ele não é OP, ao menos não na minha opinião. Então, por ser divertido se jogar com e contra, por ser o killer mais bem projetado do jogo e ainda por cima, por ser bem balanceado e ter um popozão malhado, são os motivos principais dos jogadores amarem o Wesker. O que faz ele ser muito utilizado e odiado por outros que não aguentam mais enfrentar ele. O ciclo do Ouroboros. Mas nem tudo é mil maravilhas. Nós temos muitos jogadores que pedem um nerf do Wesker por ser muito forte, mesmo a nerf existindo. Como existem também pessoas que já estão brigando e pedindo para a nova perk do Gabriel Soma ser nerfada, como eu falo no vídeo que tá na sua tela agora. Eu sou o Água, como são os velhos atais e nunca deixe ser essa pessoa maravilhosa.